I never give you my pillow, I only send you my invitation Olá meus caras, com mais um vídeo aqui no canal de hoje Análise do filme Elvis de Bazon, como eu prometi Eu vou ter lançado ontem, mas eu não compro prazos, eu odeio cumprir prazos E é o que a gente vai mostrar hoje pra cumprir o que eu prometi pra vocês Pessoal, esses dias eu assisti o filme do Elvis e cara, 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 que filme, que filme Eu posso dizer que assim, foi um filme incrível, um filme fantástico Era um filme que precisava ser feito, certo? Até pra honrar a biografia do Elvis, que no cinema não tinha nada a ver Cinema, nessas partes televisivas, não tinha nada a ver Cinema, televisiva, série e tal Tudo que tinha sido lançado pro Elvis era meio descartável A pessoa até falava muito do Kurt Russell Que foi um ator que interpretou Elvis dois anos depois que ele morreu em 79 E falava, não, o Kurt Russell é o melhor em substituir o tal E nem o Austin vai substituir ele E assim, o Austin fez o melhor que ele pôde e eu posso dizer que deixou o Kurt no chinelo Entendeu? Assim, o Kurt fez um ótimo filme de 79, mas em comparação com o que o Austin fez agora É surpreendente, surpreendente É uma coisa assim que me deixou impressionado Foi um filme que eu saí do cinema chorando, eu saí emocionado, sério E eu fiquei impressionado, realmente Eu tava pondo muita fé no Austin Tinha muito fã que eu tava pondo muita fé nele Não, ninguém pode ser igual o Elvis e tal e não sei o que lá E naquela ignorância, né? Mas, cara, você acha que o Elvis vai descer da tumba dele e vai fazer o filme dele? Não tem como, né? Lógico Ninguém é igual a ninguém Entendeu? Então, é uma coisa completamente impossível Vou fazer um vídeo aqui sem spoiler pra não estragar a sua experiência Porque hoje faz seis dias que lançou o filme Então, cara, você vai vir ver o vídeo pra ver se é bom ou não Aí eu te lanço um monte de spoiler Não dá, né? Não dá Começando o primeiro, cara Que tudo que tá na história do filme Tudo Tudo que tá lá É real Eu fiquei impressionado com isso Tudo que tá lá é real Real Certo? Teve outros filmes de biografia que você via coisas inventadas e tal Mas tudo que tá lá é real Eu achei Uau Eu sou fã Digamos assim, experiente Três anos aí Fazer três anos em dezembro desse ano Desde 2019 eu sou fã do Elvis E por isso eu também já ouvi todas as músicas dele E assim Muitas histórias que eu ouvi antes Tavam lá no filme Então É isso, cara É isso Você só vai ver a realidade do filme É lógico que tem aquela adaptada pro filme ficar mais curto, né? Duas horas e quarenta, quase três horas Então precisava ter uma adaptada Além de que o Barros Lula disse que tem um corte de quatro horas desse filme Então Tinha sim adaptações pra não ficar muito longo Pra não se estender muito Assim E o Austin E o Austin Cara, o Austin encarnou o Elvis O Austin encarnou o Elvis Eu vi o Elvis, né? Por incrível que pareça Eu vi o Elvis, né? Parecia que eu tava vendo o Elvis Uma coisa de louco Com as performances Incrível Incrível O Tom Hanks Que anteriormente Forrest Gump Que até Teve o Elvis no filme do Forrest Gump Que o Tom Hanks tava no filme, né? Agora de novo ele tava no filme sobre Elvis, né? Sendo o Coronel Parker E cara Ele tá incrível Ele conseguiu também Encarnar o Coronel Parker Foi uma coisa assim Excepcional É... Os olhares Nossa Ele conseguia realmente te conhecer Era uma coisa de louco Era uma coisa de louco Era uma coisa de louco E eu fiquei sem palavras Quando eu assisti o filme Porque, cara Foi emocionante Foi algo assim Que me tocou Profundamente Porque Foi um filme que realmente Honrou o legado do Elvis Foi um filme que Realmente Fez história Eu não ouvido nada Que ganhe pelo menos Algum Oscar Porque, cara A caracterização dos personagens É outra coisa Fora do comum Fora do normal Certo Você vê A ambientalização Você se sente Dentro daquilo É uma coisa assim Tá gravando? Tá Uma coisa assim De louco, cara O que você se sente Dentro daquilo Parece que você Tá ali Naquela época Naquele local E, cara Foi completamente Incrível O que o Bass fez O que a Warner fez Série A Warner Esse ano Também Tá acertando Muitos filmes Como The Batman No começo do ano Então E esse é outro filme Fantástico Eu fiquei Muito feliz Muito, muito feliz Com esse filme Como eu disse Emocionado Foi emocionante Realmente emocionante E é isso que eu sinto Cara É um filme que Assertou todas as minhas Expectativas Até mais Das minhas expectativas A atuação do Austin Dos coadjuvantes De todo mundo As histórias As apresentações O jeito que o Tom Hanks Levou Tudo aquilo É o escuro Fiquei impressionado Cara Eu acho que o Austin Merece O Oscar Eu acho que o Tom Hanks Também merece Fiz um papel incrível E é um filme assim Que eu recomendo Que você veja É um filme que você Que é fã Não fica com medo Não Vai ver Porque Honra Completamente o Elvis É Impressionante Cara Eu já vi Outros filmes do Elvis E nenhum deles Me convenceu Sério Eu já vi o Elvis e eu Eu já vi o Elvis E a Rainha da Beleza Que era o filme Do Elvis e a Linda Thompson O Elvis e a Laura E o Elvis e a Priscila Eu já vi o Elvis De 79 Que é do Moço E cara Nenhum deles Me convenceu A maquiagem horrível O Elvis Eu não peguei Puts grilo Nenhum deles Nenhum deles Esse foi o único Do Elvis Que fez jus A quem o Elvis Foi E que mostrou Também A pessoalidade Do Elvis Abordou várias Polêmicas ali Que tem até hoje Que foram desmentidas No filme E eu fico muito feliz Com o que Sabe Então só o que Eu tenho que falar Assista o filme É muito bom E outra coisa Também é a trilha sonora Do filme Que tem mais De duas horas A trilha sonora Também É quase o filme Também Muitas músicas boas Muitas músicas incríveis Eu estou discutindo Estou curtindo bastante A trilha sonora Vários remixes Daora Várias músicas legais Mesmo não sendo Algumas também Não são do Elvis São de Artistas convidados Para fazer a trilha sonora Tem músicas do Elvis Muito boas também Ali tem mixes Tem mashups É incrível É incrível Sensacional Você precisa ver Porque vale a pena Beleza Você que é fã Pode apostar Tá incrível Então esse é o meu recado Esse é o meu review Do filme Nota mil Trilha sonora Nota mil Maquiagem Figurino O Austin Vocês sabem que Ele cantou no filme Isso foi falado Abertamente No começo Da década de 50 Acho que não é Nenhum spoiler Eu falar No começo da década de 50 Ele canta Aí depois disso É uma mixagem Entre o Elvis E o Austin Juntos Então cara Quando ele canta Você também sente o Elvis Muito parecido Muito parecido Então É isso galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se esquece Se for inscrito Vê o filme Que eu tenho certeza Você não vai se arrepender Tchau Tchau